Bom, como a Michelle disse, o primeiro dia de provas do Enem é nesse domingo já. E na reta final, os candidatos precisam controlar bem a ansiedade, né? Pra que o nervosismo não atrapalhe o desempenho na hora da prova. Estes alunos do terceiro ano do ensino médio estão prestes a enfrentar uma verdadeira maratona de vestibulares. E com a proximidade do Enem, fica ainda mais difícil controlar a ansiedade. Carol sabe muito bem disso. O nervosismo já atrapalhou a estudante durante uma prova. Ano passado eu fiz o Enem, né? Sempre focada, tudo. Só que teve uma questão muito simples, inclusive meu professor tinha comentado na sala de aula. E por nervosismo, deu um branco, eu acabei errando uma coisa de bobeira mesmo. Uma palavrinha assim acabou escapando e eu errei. Letícia também já passou alguns sufocos em provas por causa do nervosismo. Mas hoje tenta controlar melhor a ansiedade. Eu sou bastante ansiosa. Quando chega na hora da prova eu tenho que beber água, respirar fundo e falar agora. Acho que agora vai. Eu costumo ser ansiosa sim. Tem que ter um controle forte. Tem que ter um controle. Esta psicóloga dá a dica. Quando a mente está concentrada em uma tarefa, há menos chances de ser contaminada por sentimentos de ansiedade, insegurança ou nervosismo. Respirar fundo, se concentrar e confiar naquilo que você sabe. Aquele momento é o momento que você tem para mostrar tudo o que você aprendeu. Então é confiar, respirar, se organizar, oxigenar o cérebro e tentar passar aquilo tudo que você sabe para a prova. O Enem é um passo importante para quem quer entrar nas principais universidades públicas ou particulares do país. Para fazer uma prova com tranquilidade, é preciso seguir algumas estratégias na hora de resolver as questões. A interpretação do texto é importantíssima para a resolução da prova. Manter a calma, o foco. Isso daí faz toda a diferença na hora da resolução do exercício. Para evitar a ansiedade, a dica também é conhecer com antecedência o local da prova. Chegando pelo menos com uma hora de antecedência, isso faz com que acalme a adrenalina do candidato, até o controle da respiração, conhecer todo o ambiente, a sala onde ele vai fazer a prova, ver onde é o banheiro, ver o local onde ele vai sentar. Eric se inscreveu para os vestibulares mais concorridos do país. Depois do Enem, vai enfrentar as provas da FUVEST, UNESP e UNICAMP. Para ele manter uma atitude positiva e confiante, faz toda a diferença. Não tem que ter um motivo de ansiedade, de nervosismo, de sei lá, o que for. É só você manter calmo que você consegue. Porque, tipo, você estudou tudo aquilo, você vai passar, não interessa. Pode ser que por ventura ou por nervosismo que você fraquejou, você não passe. Mas ano que vem você vai passar, porque você se preparou para aquilo. Então, olha só, pega aí na sua casa o caderninho para anotar alguns recados importantes. Os portões das instituições onde as provas do Enem serão aplicadas abrem ao meio-dia de domingo e fecham a uma da tarde, hora de Brasília. É preciso levar um documento original com foto, caneta preta de tubo transparente e o cartão de confirmação impresso. Não vai esquecer, hein?